E aí pessoal, estou aqui na Alemanha, vou estar filmando aqui hoje, estou aqui numa loja de caça, vocês podem ver aqui, está a Rafa cansada, estou numa loja de caça aqui na Alemanha, vou mostrar hoje para vocês um pouco sobre o Airsoft aqui na Alemanha, alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, os preços, aqui tem uma garrafinha com 5 mil, desculpa, não sei os termos corretos, eu vou falar balas, 5 mil balas e o valor está de 9,95 euros, então sai aí bem mais barato, por exemplo, que um paintball alugado, que a gente comprou 100 bolinhas a 5 euros, é que 10 euros são 5 mil tiros. Vou mostrar agora aqui para vocês as armas de verdade, vocês podem ver as armas, daqui a pouco já vou te dar os preços, olha, 1.500 euros está essa aqui, 1.600, mas essas aqui são as mais caras, tem mais baratas aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco a luz para vocês verem melhor. Estão aqui várias armas, vou te mostrar as mais maneiras já já. Olha essa que doideira, a 1.849, vou dar um zoom nela aqui, olha que doideira aqui, a parte onde pega nela, tem as menorzinhas aqui embaixo, também, olha, essa aqui está bem baratinha, 100 euros, então, para quem quer brincar aí, consegue uma arma no preço baratinho, não é tão difícil. Agora, olha essas aqui, eu não sei, não sou expert em arma, então não manjo muito, mas essa aqui é muito show, dá para ver aqui pelo câmera como é que ela é diferente. Essa aqui também, muito maneiro o sistema dela aqui de pega, essa aqui acho que nem estão à venda, que não tem preço. Então, tem umas armas muito maneiras mesmo, e tem umas aqui, tipo de pirotinha também, está 639. Agora eu vou estar mostrando aqui, só dar uma passada rapidinho aqui nas miras, olha, a mais cara está 329, mas essa é cumpridona aqui. Tem outras mais curtinhas, tipo essa vermelhinha aqui, que está a 100 euros, a mira. Tem aqui uma metralha, também muito bacana, e agora eu vou para a parte das armas de Airsoft, isso tudo aí, olha, é tudo, tudo Airsoft, quase tudo, tem algumas que são de verdade aqui no meio. Eu só não vou levar nenhuma, porque eu vou no avião e não dá para você levar uma arma dessa dentro do avião, né? Mas os preços aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, porque está misturado os Airsoft, por exemplo, essa aqui está 99 euros, é de Airsoft. Airsoft, para quem não conhece, é tipo uma arminha que atira umas balas de plástico, aquela bala que eu mostrei primeiro. Está aqui uma réplica da Segunda Guerra, muito maneira. E agora tem as grandonas aqui também, tem as violentas. Então dá para ver aqui, 250 euros, vou estar mostrando aqui. Essa grandona aqui, olha que maneiras, tem uma também aqui, estilo de Segunda Guerra Mundial grandona, deixa eu ver o preço dela. Olha, 500 euros, está bem mais cara. Essa aqui tem tipo uma onça granada embaixo, então tem bastante tipo. E tem, por exemplo, essa aqui, dá para vocês verem, está muito maneira. E o valor, deixa eu ver o valor dela. É, o valor está aqui embaixo. Está 250 euros. Passar aqui para o lado também. E essas aqui são as pingardas, tem uma sniper aqui, a 1.500 euros. Vou mostrar ela toda aqui. É bem comprida. Tem muita armaneira aqui. Então é isso aí, valeu por ter assistido. Vou só dar mais uma voltinha aqui na loja para vocês verem. Para quem não conhece, a loja chama Franconia, com K. Deixa eu ver se tem inscrito aqui. E eles exportam também, ó, Franconia. Fica aqui na Alemanha, em Colônia. E é muito bacana a loja. Muita coisa mesmo. E se vocês forem no site deles, franconia.de, eles dão mais dicas de como que funciona o Airsoft, qual arma é melhor. E eles têm um departamento de exportação também, onde eles podem estar te ajudando a enviar para a sua casa e tudo mais. Valeu por ter assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.